Lutamos com armas de fé E nada irá resistir Enquanto adoramos Aleluia! O poderoso! Em meio às tribulações Cante o que ele é! O nosso Deus é vencedor Nós o adoramos Bendito é o Seu nome, Senhor! Vitorioso és Vitorioso é Vitorioso é Teu nome infalível é Os reinos vêm e vão Teu trono acima está Teu nome mudável é Declare o inferno! O inferno não prevaleceu E nada, nada irá me impedir Eu te adorarei Nada, Senhor, nada irá me impedir Muralhas vão estremecer Cadeias, cadeias irão se romper Enquanto, enquanto, enquanto Enquanto, 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 nós chegaremos Vitorioso és Na tempestade estás Teu nome infalível é Os reinos vêm e vão O teu trono assim vai estar O teu nome que mudaste é vitorioso Vitorioso és Na tempestade Cante o sonho ainda mais alto que você puder Seu nome, seu nome, seu nome Os reinos vêm e vão O teu trono assim vai estar Teu nome O Deus te colou um trovão Como um trovão Invertooso, poderoso és Grandioso és É o céu É o céu Nós proclamos Poderoso és Cante o sonho Como um trovão Como um trovão Invertooso, poderoso és Grandioso és Que vem a Deus Nós proclamamos Nós proclamamos Poderoso és Grandioso Vitorioso 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 Na tempestade Cante isso, cante isso Teu nome infalível Os reinos vêm e vão Teu trono acima Poderoso Poderoso é ele Teu nome Mais uma vez Vitorioso 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 és Na tempestade Poderoso O Teu nome Vitorioso 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 Os reinos vêm e vão Teu trono acima Está Teu nome Gaste como um trovão Como um trovão Invertooso Poderoso Poderoso Vitorioso 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 Na tempestade Vitorioso 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 Na tempestade Você tem noção do que você está cantando? Teu nome Cante isso mais alto, cante Os reinos vêm Teu trono Teu trono acima Está Teu nome Teu nome Veja os tronos De outros Reis Dobrados Ao chão Até o meu coração Se deu Eita Tudo Se deu Se deu Quem não Louvará E quem não Demerá O rei Importa Que ele Cresce Que ele Cresce A gente Projetou Importa Que ele Seja O único Único Importa 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 Que ele Não é Nós Senhor Não é Nós Não é Nós O 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 Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade e servo de todos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade e servo de todos. Vamos, 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 que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade e servo de todos. Vamos, vamos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade e servo de todos. Mais uma vez, mais uma vez. Mais uma vez, mais uma vez. Mais uma vez, mais uma vez.